bom dia gente mais uma vez estou filmando mais aqui outra filmação nessa pedreira né em primeiro lugar eu pedi permissão aqui os rapazes que estava trabalhando eles me aceitaram filmar foram almoçar e eu fiquei né é bom dia ainda porque ainda falta 3 minutos para o meu dia tá bom então galera eu fiz agora um vídeo anterior eu filmei um animal muito mansinho é antes desse vídeo beleza e você existe esse vídeo é sexta ou outro até o final que vocês vão ver um animal que estava em cima das coisinhas dos trabalhadores tá bom dos cortador de pedra muito mansinho é um nico filmei ele já quase no finalzinho do vídeo mas aí vocês vão ver que animal bonitinho tá bom eu já ia embora digo não vou fazer outro vídeo beleza escrevi meu nome aqui na pedra youtube adalto do peixe e peço que eu tenho que eu ganhe visualização nesse vídeo novo descrito e naquela barraquinha onde eles botaram o imparo para guardar as coisinhas deles pertencem o rapaz foi onde eu filmei o chico tá bom ele bem de pertinho em cima das garrafas mesmo faltando um palmo para a câmera pegar em cima dele aqui ó coloquei aqui ó aí na pedra tá vendo o calvão adalto do peixe e peço que tudo me dê aí uma força beleza galera e vai ter novidade novas dessa semana para outra beleza aqui gente olha o tamanho da pedra que vai ser explodida aí ó lá e aí e aqui ó 51 tudo peixe vendo se via meu canal que tem de muitas coisas aí beleza Então, gente, tô indo Tô indo pra casa agora Saí cedo, né? E agora eu vou embora O menino quando vem vai explodir a pedra Eu queria ver o fogo da pedra Mas vamos deixar pra próxima, beleza? Um abraço pra vocês aí, rapaziada das pedreiras Que esteja uma boa tarde aí pra vocês todos, né? Livrar de um acidente É muito cuidado, máximo Quem trabalha com explosão já sabe, gente É riscando a vida Mas Deus tá no meio pra amparar tudo Beleza, gente? Um abraço pra vocês, galera Um abraço pelo apoio, beleza? Me dá uma inscrita aí no meu canal Então... Um abraço pra vocês!